Temos aqui dois números complexos, o número complexo Z, que é igual a 2 mais 3i, e o número complexo W, que é igual a menos 5 menos i. Neste vídeo, vamos começar por representar estes dois números no plano complexo e depois vamos ver como podemos determinar a distância entre estes dois números no plano complexo e como podemos encontrar um número complexo que fica exatamente a meio entre estes dois números iniciais que aqui temos. Ou, dito de outra forma, qual é o número complexo cujo afixo, isto é, cuja representação geométrica no plano complexo, é o ponto médio entre os afixos dos números complexos Z e W. Encorajo-vos a parar o vídeo e a pensarem nisto sozinhos antes de prosseguirem. Ok, vamos então começar por representar graficamente estes dois números no plano complexo. Então, na vertical, vamos ter o nosso eixo imaginário e na horizontal vamos ter o eixo real. Este é o eixo real. E agora, vamos ver no eixo horizontal, vamos ter valores a variar entre 2 e menos 5. Então, podemos ter uma escala que vai do menos 5 ao mais 5. Vamos marcar 1, 2, 3, 4, 5 e no sentido negativo marcamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E agora, no eixo imaginário, no máximo vamos precisar de ter um 3 e no mínimo precisamos de lá ter marcado menos 1. Então, podemos marcar 1, 2, 3 e cá para baixo menos 1, menos 2, menos 3. E, claro, podemos continuar a marcar mais valores nos eixos. Aqui podemos continuar a marcar outros valores, mas não vamos precisar deles. Bem, vamos então perceber onde ficam os afixos destes números. A parte real de Z é 2. Vamos avançar 2 unidades no eixo real. E depois temos 3i. Portanto, o coeficiente da parte imaginária é 3. Logo, vamos ter o ponto que representa Z aqui. Aqui temos 2 no eixo real e aqui temos 3 no eixo imaginário. Temos, então, a representação gráfica do número 2 mais 3i. Este aqui é o afixo de Z. Vamos também ver onde fica o afixo de W. O afixo de W tem menos 5 como parte real. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E tem como parte imaginária menos i. Ou seja, o coeficiente vai ser menos 1. E o ponto fica aqui. Temos aqui menos 1. E este é, então, o afixo de W. Agora, vamos pensar sobre a distância entre estes dois números no plano complexo. Uma forma de determinarmos essa distância é calculando o comprimento deste segmento aqui. O segmento que tem como extremos os afixos de Z e W. Para isso, podemos recorrer ao Teorema de Pitágoras. Poderão pensar, então, e a fórmula da distância entre dois pontos? Mas isso, na realidade, é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos, então, pensar um pouco nisto. Precisamos de conhecer o comprimento deste segmento horizontal aqui. E para irmos de W a Z, quanto temos de andar no eixo real? Vamos de menos 5 até 2. Quanto é 2 menos menos 5? É 7. Para irmos de menos 5 ao 0, andamos 5 unidades. E depois, para chegar a 2, andamos mais 2. Portanto, o comprimento deste segmento é 7. E qual vai ser o comprimento? Qual vai ser o comprimento deste segmento aqui? No eixo imaginário, vamos de menos 1 a 3. Logo, o comprimento deste segmento é 4. Agora, já podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Este é um triângulo retângulo, para o qual conhecemos o comprimento dos dois catetos. E o comprimento da hipotenusa, que vamos determinar, podemos chamar-lhe X, corresponde à distância entre os afixos de W e Z no plano complexo. Então, X ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isto sai diretamente do Teorema de Pitágoras. Escrevendo esta igualdade em ordem a X, ficamos com X igual à raiz quadrada de 49 mais 16. A raiz quadrada de 49 mais 16. 49 mais 16. E 49 mais 16 são 65. Então, X é igual à raiz quadrada de 65. Será que podemos simplificar isto? Ora, 65... Não. Não conseguimos fatorizar isto de forma a obter fatores que possam ser organizados na forma de quadrados perfeitos. Fatorizando 65, isto será apenas 13 vezes 5. Portanto, vamos deixar isto assim. X é igual à raiz quadrada de 65. Então, a distância entre os afixos destes dois números, no plano complexo, é a raiz quadrada de 65. O que vai corresponder a um valor um pouco maior do que 8. Agora, qual será o número complexo cujo afixo fica exatamente a meio entre os afixos de W e Z? Bem, para o identificarmos, temos apenas de conseguir determinar um número que vai ter uma parte real que fica exatamente a meio destas duas partes reais e uma parte imaginária cujo coeficiente fica exatamente a meio dos dois coeficientes destas partes imaginárias que aqui temos. Vamos então dizer que o número complexo que procuramos é designado por A. A sua parte real vai corresponder à média destes dois números. Vai ser 2 mais menos 5. 2 mais menos 5. A dividir por 2. Sobre 2. A parte imaginária de A vai ter como coeficiente a média destes dois coeficientes. Vamos adicionar os dois coeficientes e dividi-los por 2. Vamos ter a média entre 3 e menos 1. Vamos ter 3 mais menos 1, ou apenas 3 menos 1, sobre 2. E isto multiplica ainda por i. E agora, simplificando, isto será igual a 2 mais menos 5, é 2 menos 5, que é menos 3. Ficamos então com menos 3 meios, mais, aqui temos 3 menos 1, que é 2. E ao dividir por 2, ficamos com um coeficiente de apenas 1. Portanto, este número será menos 3 meios, mais i. Este é um número complexo, cujo afixo é o ponto médio entre os afixos de w e z. Se o representarmos no plano complexo, podem ver que isto faz sentido. A parte real é menos 3 meios, ou seja, menos 1,5. Aqui é o menos 1 e aqui o menos 1,5. E depois temos mais i, logo um coeficiente da parte imaginária, igual a 1. E o ponto vai ficar aqui. Este esboço não está perfeito, mas perceberão que visualmente faz sentido que este aqui seja o ponto médio entre os afixos de w e z. E aí E aí Obrigado.